e fala aí galera do youtube beleza hoje vou tá fazendo essa pescaria pra vocês aqui ó é com garrafa pet olha só o esquema a gente corta o gargalo dela nem empurra pra dentro e fiz aqui vários furinhos como tá tentando pegar a piaba e hoje o famoso lambari né pra tá fazendo uma pescaria de traíra aí tá certo vamos tá fazendo essa tentativa e vou tá usando hoje aí ó miolo de pão aí ó miolinho de pão a parte branca de dentro né né sem mais enrolação embora pro vídeo certo vamos lá tá armando a armadilha lá e vou tá mostrando pra vocês o resultado depois aí galera se dá pra vocês tá vendo coloquei o miolo de pão dentro agora vamos tá armando aí e vou tá mostrando o resultado pra vocês certo o local aí ó ó uma entrada de vala entrada de valor não tá vendo se dá algum resultado né já já vou tá mostrando resultado pra vocês aí fique com vídeo a galerinha não tá armando não tá vendo qual o resultado que vai dar isso aí hoje eu mostrei pra vocês uma entrada de valor não resolvi colocar agora aqui ó bem dentro do rio mesmo tá certo tá vendo o resultado aí a pescaria tá colocando aqui ó bem galerinha vamos tá recolhendo agora vamos tá vendo se saiu alguma coisa vamos ver se será que saiu alguma isca aí será que a gente pegou algum lambari algum peixe branco alguma carazinha de repente vamos ver o que entrar ali vai ser isca para pescar traíra né vamos tá conferindo aí vamos tá vendo né será que tem alguma coisa galera ó ó debaixo de uma ponte aí que o canal faz pra tá trazendo os vídeos pra vocês no se acompanhar no capricho o resultado pescaria é o famoso peixe agulha é um peixe branco também é E aí, ó Aí, galerinha Tá vendo? É uma excelente isca pra extraíra também, gente Eu vou tá tirando ele aqui agora E já já Voltando a mostrar pra vocês aí Certo? Aí, galerinha Três peixe agulha, só que isca excelente pra extraíra Tá vendo só? Puxa um pouquinho a boca da garrafa pra fora Tá botando aqui Puxa um pouco pra fora E vocês vão, consegue expelir o peixe Colocar o peixe, né? Tirar ele pra fora da armadilha Bem, gente Se vocês gostaram desse vídeo aí hoje, né? Tá bom? Não deixe de tá dando seu like Se inscreve no canal Aquele que ainda não for inscrito Tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tá certo, galerinha? Vamos tá sempre deixando o like Estão ajudando Vamos ajudar o canal aí A tá seguindo em frente O canal Pescaria do Julio Tá vendo aí? Uma boa dica pra vocês hoje Como pegar a isca pra extraíras E de preferência a isca branca Hoje eu confesso que eu vim atrás das piabas Que é o famoso lambari Infelizmente não encontramos aí Mas encontramos essa isca Que também tem uma boa eficiência Pra extraíras Tá certo? Vamos ver agora aí Num próximo vídeo Eu vou tá mostrando pra vocês Uma pescaria das extraíras Sendo feita com essa isca aí pra vocês Tá certo? Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Um forte abraço 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 Um forte abraço